Agora pra falar pra você, meu amigo, da Zona Leste da Cidade Tiradente, falar da Copa Gás filial. Meu amigo Edivaldo está aqui, das matrizes da Cidade Tiradente. É isso ou não é, Edivaldo? É isso mesmo. São duas lojas, entrega domicílio, loja 1 fica na Avenida Souza Ramos, número 420, na Cidade Tiradente. O telefone para informação é o 2282-5541. Da loja 2, é Avenida Inácio Monteiro, 1668 Conjunto Habitacional Inácio Monteiro, na Cidade Tiradente. O telefone é o 2512-5442. Aceita cartão e na Copa do Gás você ganha um brinde, é, de segunda a sábado, das 8h às 22h. Domingos e feriado, das 8h às 19h. Sempre atendendo você com muito carinho em toda a Cidade Tiradente. Há quantos anos você representa a Copa Gás na Cidade Tiradente, Edivaldo? Há uns 10 anos. 10 anos atendendo, entrando na sua casa com muito carinho, com muito respeito e atendendo. E conhecendo bem a Cidade Tiradente, é um filho da Cidade Tiradente. Então você já sabe, onde encontrar o melhor gás, o melhor atendimento, tem que ser na Copa Gás. Com meu amigo Edivaldo, não é isso? É isso mesmo. E Dona Giane, todo mundo, porque é uma família, as imagens que você está vendo aí falam por si. É uma família, é todo mundo unido, levando o melhor para a sua casa, para receber você com muito carinho e te entregar produtos de qualidade. Então já sabe, é só conhecer, ir lá e visitar. Se você já é cliente, sabe o que eu estou falando. Se não é cliente, aproveite, seja cliente, porque a Copa Gás, em primeiro lugar, é o cliente. É isso ou não é, Edivaldo? É verdade, é isso mesmo. Falou, Edivaldo, falou, Nerva Silva, da Copa Gás. Legal, depois desse super recadinho no Festa Popular, vem aí. A minha amiga, a minha amiga, cantora, compositora, escritora, jornalista, vem aí. A minha amiga, Cins Aragão Brasil. Aqui toca o seu sucesso. Estou procurando Alguém para amar Quem queira ser o dono Do meu coração Que está transbordando De amor para dar Mas vive doente Na solidão Só me resta saber Aonde procurar Meu bem querer Por onde andará Talvez me ouvindo Cantar esta canção Me reconheça Como dona Do seu coração Quero encontrar Quero encontrar Meu grande amor Que assim como eu Que assim como eu Também deve estar Procurando o seu par Procurando o seu par Em todo lugar Em cada rosto Em cada olhar Sem encontrar Só me resta Só me resta saber Aonde procurar Aonde procurar Talvez me ouvindo Muito com a família É uma família É uma família linda É um exemplo De família Obrigada Eu não vou dizer O que essa mulher faz Mas ela faz Um social Extraordinário Você precisa conhecer A paróquia do padre E lá você vai conhecer O trabalho que ele faz Social Lindo E ela não me disse Eu que envio As outras pessoas Nem falo que ela não gosta Nem que divulgue É uma família Pode aplaudir Que ela merece Obrigada Muito obrigada Olha Não estou O trabalho que essa mulher faz Não é candidata Não é política Não quer ser política É uma jornalista É uma escritora É compositora Mas olha Padre Vale a pena Conhecer Uma gotinha de amor Para cada pessoa Isso já melhora muito Nosso mundo maluco Com certeza É importante Porque muitas famílias Hoje em dia Estão se destruindo E precisam de modelos E exemplos de família Hoje em dia E que Deus abençoe Cada dia mais Sua caminhada Sua carreira E seja esse modelo Sempre de mulher De cantora E de cristã Obrigada Ser humano Isso é ser humano É Eu queria Padre Com a sua permissão Na festa junina Um desse dia Eu queria levar ela Para ela cantar No playback Com as três, quatro músicas E ela conhecer a paróquia Posso levar ela? Pode sim Com toda certeza Era muito bem-vinda Não, ó Você vai adorar Essa mulher Olha que eu não sou muito De falar O que ela faz Mas ela precisa conhecer a paróquia É uma mulher Família dela Do esposo dela Ao filho Você se sente tão bem Na casa dela Que faz que você Ilumina as coisas É um negócio extraordinário Ela não precisa fazer Ela quer ajudar Quem precisa Que bom Será muito bem-vinda Ai, que ótimo É Vou adorar É É tudo O que eu estou falando O padre vai ver lá na frente O que eu estou falando Que é tudo isso e muito mais Viu? Padre Hoje começa Dia primeiro O Arraial Julino Da igreja Isso Hoje nós temos O Wesley dos Teclados Dia primeiro Amanhã temos O Cristiano Neves De Busão do Forró Dia oito Franca Aguiar E Zezinho Barros Dia nove O René Bahia Dia quinze Caju e Castanha Alvos Esquilo Os Minho E as Esquilete Dia dezesseis Latitude dez Isso É a banda Latitude dez Você vai escolher Um desses dias Para ir cantar Com a gente E eu vou estar junto E nossa equipe Vai estar todos os dias Lá, viu Costela Vamos estar lá Cobrindo essa festa junina O Pedrinho Já autorizou Nós vamos filmar Para nós estarmos Mostrando o acontecimento Dessa festa Da família Que fica no Jardim E aí volta É fácil Chega lá Né, Padre? Isso é muito fácil Você pega Teutônio Vilela Extremo Sul de São Paulo Teutônio Vilela Belmira Marim São avenidas muito conhecidas E depois Na Belmira Depois do Extra Estrada Canal do Cocaia Até o final Já diga e volta Sentido Grajaú Chegou lá Não paga entrada Barracas típicas O pessoal das barracas Sabe quem está lá? É o pessoal da igreja Isso São os próprios paroquianos Os próprios paroquianos Que ajudam nas barracas Muito legal Um negócio bem fantástico Tem um bingo beneficiente No encerramento É a quarta festa Vamos estar mostrando Aqui na NGT Parabéns, Pai Eu sei como é que é Uma região carente Mas nós estamos mostrando Que tem humanidade ali Com certeza Muitas famílias ali Cristãs Muita fé Muito amor A região já cresceu muito Desenvolveu muito Com o trabalho Pastoral É porque quando a gente fala Ah não sei o que Gente Tem em todo lugar Tem gente do bem E gente do mal Só que tem as pessoas lá Do bem também E do mal O do bem está para ajudar O do mal Tenta convencer Que o caminho não é esse É o caminho do bem Com toda certeza Quem vai plantar o bem A semente do bem Somos nós É verdade O telefone lá é